Carlos, recebi seu console, já tirei os parafusos e encontrei alguns erros. O seu console já foi feito adaptação de áudio e vídeo para o sistema de vídeo composto. Percebi alguns erros básicos, muito básicos, um erro primário, que foi o cara que criou esse circuito de AV encher o componente de cola quente. Ele fez isso nos dois lados da placa. Você pode ir na parte de cima, a sua placa está todinha cheia de cola. Está vendo? O slot colado, o chip, que é o chip, hoje a gente fala chip, mas na verdade é o circuito integrado do áudio e vídeo, está colado na placa, está vendo? Na placa de fenolite. Olha o lado oposto, a parte de trás, onde eu vou trabalhar, que eu vou mexer com o ferro de solda. Ele está cheio de cola quente. Está vendo? Quando eu for mexer nisso daqui, corre o risco de arrancar a trilha. Você pode ver que na placa tem todas umas trilhas que comunicam um ponto ao outro. Então o cara encheu de cola quente aqui. Eu vou ter que fazer um processo de remoção, esquentar a placa, ir raspando, até deixar a placa bem próxima do original e modificar totalmente esse circuito, que está tudo errado aqui. Por isso que ele parou de funcionar, porque isso aqui até que durou bastante, se a gente for analisar bem. Ele isolou tudo com cola quente, foi fazendo os pontos de solda e foi isolando com cola quente. A parte mais grave da placa do seu console é essa parte aqui. O que acontece aqui nessa parte? Isso aqui é onde tem o aterramento da placa. Então vários pontos da placa pegam o aterramento através desse caminho aqui. Só que na montagem desse gabinete, quando o cara colocou essa saída a ver, ele não puxou o fio suficiente. Vou levantar aqui para um pouco mais de luz. Então o que acontece? O setor, a parte do circuito primário do transformador, está passando embaixo da placa. E quando ele passou embaixo e fez a montagem do gabinete, a força mecânica que foi feita sobre essa placa mastigou o fio do circuito primário, que é o circuito que vem da tomada. Quando mastigou esse fio, colocou esse circuito em curto. Então o que queimou o seu chip, seu circuito integrado, sua placa, foi esse retorno que teve da tomada. Então quando você ligou na tomada e você ligou na televisão, você deu muita sorte de não ter tomado um choque e não ter queimado a sua TV. A princípio, é bom você ligar um outro aparelho nessa mesma entrada que você ligou esse atalho para ver se não queimou a entrada da sua TV. porque houve um retorno vindo da tomada para a placa por causa do fio que foi mastigado aqui embaixo da placa. Além desses erros, são os erros mais críticos, um erro fatal aqui, que podia ter colocado em risco até a sua vida. Aí você está descalço e vai mexer no fio, tomava um tranco fácil, seu corpo ia servir de terra. Tem uma outra gambia rasinha aqui, está vendo? Foi feito alguns jumps no conector. Pode ver, aqui, esse aqui é normal, esse aqui é da própria placa. Então isso aqui não é defeito, é assim mesmo, é original dessa forma. Isso aqui está errado. Está vendo? São vários jumps. Isso aqui está totalmente errado. Só que é uma coisa que não se faz, porque fica muito difícil a reversão. O conserto fica muito complicado. A gente tem um risco de aproximadamente 80% de dar uma perda total no seu console. Ok? Vou mexer nele após a sua autorização, após você me dar o ok aqui por escrito, tá? E... Dá uma olhadinha como é que foi feito. Vou mudar de posição. Tá? Ó. Então é isso. Aguardo o seu retorno. Uma outra peça que vai precisar trocar é esse capacitor eletrolítico, que ele está vazando. Essa peça normalmente a gente toca a cada 5 em 5 anos, que é mais ou menos o tempo que ele dura. O console tem mais de 30, então isso aqui já está seco por dentro. Ok? Aguardo o seu retorno. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.